Toma Um segundo Ó, cruz, tá transmitindo certinho Pé bem pá Olha aí, cara Fala, pessoal, e aí? Tá 9x6 virada pra TR Vamo que vamo é Brasil na área, hein? Vamo lá, que é o alote Meu barco, vai tomar um blote Eu tô pedindo Nós temos o Fallen, cara Nós temos o Fallen Eu tô arriscando a minha conta Transmitindo essa parada Nós temos o Fallen Tem o zero, espectador Se tu botar no nome É, troca o nome lá Bota outro nome Troca o nome, sim Only me, Only me Copia bem certinho os nomes dos caras ali Menos esse é o Brasil, né? Bota o bloco Bá Não, eu vou colocar MBR vs Team Link ao vivo Bota o bloco Tá preto, né? Não Aqui pra mim, não É, então vem com o lápis Mas não tem como Eles não tem tag Mas não tem como, eles não tem tag Liquid Semi Final Semifinal Tô ligado Tô ligado Extreme Masters De TR Ele é bem É bem dinâmico Você precisa trabalhar com muita velocidade As ações São importantes Mas as reações É que realmente Não tem o atualizá-las O meio Do round pra finalização Vamos ver Qual é que é Só mais isso aí Sete rounds em mim Temos Taco e Fallen ali Com os smokes Geralmente a gente vê o Coldzera Trazendo também essas smokes Junto com o Fallenzão Já gastou a primeira smoke Vamos ver A entrada Parece Que vai ser pro bombear O Phelps Fica ali junto com o Fer Ainda preocupado com o avanço do fora Coldzera já vai chamando atenção ali pela rampa O Steel já desce pra B O Nitro também já quebra o Duttle Elige Quem pega a primeira kill E vai rolar a entrada pela Azul Que é o Pira Pega o primeiro O Phelps Leva dois O Fallen Aparece também Quatro contra dois Fergode a balaça na cara do Naf E aí É só o Steel e 2K A C4 já foi plantada Sensacional O pistol do Mi BR Com muita paciência Chamando E marcando Ali De todos os lados E fazendo então essa finalização Pra A Com explosão Muito bem executada E também a mira Em dia O Steel e 2K Não entendeu nada Que cansa esse contadinho Ele é absurdo É ótimo trabalho Da equipe do Mi BR O primeiro passo na porta Foi um pouco assustador Na metal O jogador saiu No momento que abre a porta Toma só uma Mas depois o Phelps Entra resolvendo tudo ali Dentro do Bombside Fazendo cair a lista O Fer só adianta a linha Pra punir a rotação Pela região do Terra Travorece bastante trabalho O Elidio Que era o jogador Da Liga O Pelpera A Lenda O Monstro Ali O Smogod 10x6 Que do Mi BR Vem na vantagem Já na metade Deu tudo Deu tudo Chegando pelo terra Entrada em sincronia Minha Brasileira Bonita de se ver Vamos ver agora o Steel Já pega informação Dessa passagem do taco Mas ele vai volta Vai de novo A gente volta de novo O Steel Tem recordação Com cuidado As scouts Cada vez mais perigosas Esse é a partida. Não que tenha mudado nada na scout, né? Tem. É bom que eu não tenho aqui. Os jogadores estão aqui no negócio. Exatamente. Cada vez mais estou vendo. Tem um só. Isso aí. Na scout acabando com o round, né? Vamos torcer para que não seja assim nesse aqui. Tomar muito cuidado aí com os jogadores da Liquid. Alô, Black Spawn. Vamos ali para o paredão do lado de fora. Mas é só o Fear, né? Vai avançando por ali. Ora, risada. Está tirando aquele jogador que passa pulando, né? O Coldzera passa pulando. E é o Phelps que tomou o dano. Elige. Conseguiu ali a pedrada para cima do Fear. E a entrada é para B. O Taco dá muito dano. Finaliza agora. Tem jogador ali pela porta dupla. Elige. Essa eagle perigosíssima. O Nitro consegue mais um abate. Mas o Cold responde. 3 contra 2. Olha na tua live. Se não vai ficar atrasado alto. Vai ficar atrasado alto. O Flop do Danza vai ficar atrasado alto. Eu estou vendo que é isso, estou vendo? Tô olhando o taco agora. Eu tô olhando agora. Eu tô olhando com o dedo. Tique gê. Tique gê. Estique gê. Bom, pode botar o alone. Pode botar o einen. Pode botar o outro lado. Deixe-me dar mais tempo. Nossa! Nossa! Muito bom! Nossa! 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 Eu vi em Code Zero. Esse é o que eu costumo chamar de CRM. De um bom tarado. Como é que faz, hein? Mais um mapa, hein? Ah, é. Eu que eu sei. Eu que eu sei. Ah! Bem bom que tá no final, mano. Sim. Nossa senhora! Próximo do Cat. De um minuto. Sim. 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 Não sabe ler, não. Boa! Ele soa nada com ele. Boa! Isso é nosso. Absurdo, absurdo. O round tranquilo, o Feira ali consegue resolver. Isso é nosso. Gostamos do jogo, gostamos do jogo. Boa! O Feira já chegando ali por cima da terra. Boa! Nossa, por cima lá. Tá explicando o que é outro aí que é tradicional, né? Isso é nosso, meu irmão. XRM, eu quero outra. Quero outra rodada a favor da equipe do Iberi. De nada tem esse Feira. É um pouquinho de ser verdade. Mário Bróis. A Blast Cross Series foi em Miami. Nessa segunda metade, mas tem que tomar muito cuidado. E olha a sua compra, né? São cinco aulas pra equipe da Límpide, mas nenhum defuso. Eu ia. Eu ia, é certo, né, meu? Calou, ó que vai de massa. E aí, olha só. Cursinho tatuado. Fala aí, José. O que eu vou falar só é que no novo da manca, as vezes os defusos não fazem tanta diferença, porque o combate do CT é pra não deixar botar. Melhor que isso, só aí no jogo dados, peixes. O primeiro dos casos, quando o CT vai pro retake, é quando ele já... Ou dado, ramps. Ou do bronx, se o meu novo QB fizer alguma coisa. Infelizmente, então, né? Mas vamos que vamos. Joey Fleck, ó. Agora, Calpeira já vai tentando chamar atenção ali pelo miolo. Tomara que esse cara joga esse ano, né? Puta que pariu. Ano passado, eu fomos nem pros play-offs. Coisa horrível. Parando ali alguma granada, né? Pelo jeito. Molotov. Ver, ali, cobrindo. O fora, ocupado com algum tipo de avanço. Vem incendiária do outro lado também. E aí, né? Duas Molotovs. Uma de cada lado. Domínio, ali do metal. Vem Smoke do Nitro. Arrisca os disparos. A gaezinha na direção do taco. O Felpera já encosta na Smoke do jeito que ele gosta. Tá aí, né? Respirando fumaça. A entrada acontece. Ele fica de costas pro Twist, que leva também o Coldzera. Tentou chegar ali. De qualquer jeito, atravessando a Smoke. Will, se tu procurar na Goliath TV, será que não passa? Na boca da Smoke pra ajudar. E aí, o Stewie chega nas costas. Aonde... Procura lá. Muito lindo, muito tranquilo. Essa limpeza, né? Como você disse, do round ter sido limpo. Não tem como, eu tenho serviço. A equipe do IBR tentou surpreender. De uma forma, acreditar, né? Que a equipe do Team Liquid talvez... Tinha sem caleta, mas... Talvez foi um erro de leitura, porque a equipe do Team Liquid fez dois Ecos e tal. Isso ia acabar complicando. Um round tranquilo pra equipe do Team Liquid. Porque no momento... E aí, sai a narração dos caras de volta. Tira! Talvez fizesse um pouquinho mais falta da sincronia, né? Dos jogadores da Metal saindo juntos também. Poderia ter... Ter dado bom pra equipe do Brasil. Uhul! E olha só o Elige. O usado avança ali por fora. Round complicado pra nós agora. Mais o Taco! Que outra, Stewie! Já vai, meu amigo! Ô, Mowley! Ali é apedrado. O Taquinho vai tentando... Desgraçado. ...acertar mais uma. Mas aí é o Elige. Quem encaixa ali um belo HS. E o Naf por fora de Aug. Mesmo sem Sculpe. Vai tentando combate na longa distância. Como dizer, a DSG ali por cima do Terra. Vai tentando encontrar... Ele sabe que tem jogador que recebeu a calça. E o Phelps conseguiu a passagem ali pro Secret. Vamos ver. Um minuto e cinco no relógio. E a Liquid jogando com muita... Quando o replay desse twist... ...vem avançar sem dar um passo errado por enquanto. Jogou demais! Jogou filho do filho! É, porque eles sabem que se eles derem brecha, os jogadores vão punir. Já tem informação de um dos jogadores, né? Mas não deve ter meu bot, né? Deve ser exclusividade desse. Como dizer, acerta o HS! Fica num 3 contra 3. Tem que tomar cuidado com o Elige. O Valerismo, tá tranquilo. Que deu a volta e vai levar três jogadores, Elijão. Em cima de nós, não, Elijão. Eu não sei porque o Valerismo tá tranquilo. É 12-8 e o avanço do Elijão nas costas também favorece bastante, né? Porque tinha uma informação concreta do fora. Mas o que eu ia falar é que eles não se mexeram muito no fora. Porque eles sabiam que eles podiam ser eliminados. E o Nath fez meio que uma movimentação em falso. Ele acabou sendo punido, né? Isso era basicamente o que eles estavam tentando evitar. Principalmente que depois o Elijão chegou nas costas. E eu acho que o Elijão pensou... Ah, tá tranquilo. É, rapaz. Vamos ser uma segunda partida, uma terceira partida. Foi razoável. Três armas já é suficiente pra minar um pouco da economia. E agora faltam um novo armado da equipe do BR. Vai ser por fora, mas um smoke caiu errada, né? Pelo jeito. E olha só o problema. Pois é. Uma smoke cai errada ali ou, enfim... Tem que engrenar de novo, assim. Tem que engrenar e não é parinho. Smoke do CT. Faltou realmente o segundo smoke, Zé. Normalmente o... O Sol só concluiu. O Sol. 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 Conversando bastante. É o momento realmente de dar uma acalmada. Tentar punir alguns jogadores vacilando. O Felps já consegue aqui pra cima do Twist. O Fallen vai subindo pelo Duque. Olha o Diogo do Liquid. Tem ali o Stewie pra chegar pelo Cat. Toma cuidado. O Fallenzão subindo na azul. Por enquanto o Felps foi buscar... O cara com 10 mil a mais. Foi buscar C4 lá na base e agora pelo Miolo. Fallen vai defendendo aqui esse bombear. Vamos ver pra onde que o Felpeira vai tentar plantar. O Rafe agora sim sobe no Cat. Um confronto importante. O Fallenzão não tá preparado por enquanto. Gasta a sua granada. E o Felps tropa. Então a C4 vai pegar um pezinho interessante. Então a decisão aqui da equipe brasileira... Pro Felps ter uma visão privilegiada nesse confronto. Dá muito dano e não finaliza. E agora ficou ainda por cima. Mas o timing foi ruim. Fallenzão no clutch agora. Dois contra um. O Felps pode ter passado a call. Que os dois jogadores estão por cima. O Naf tá muito miado. Já escutou o barulho. Será? O Fallenzão os dois caíram. O Fallen pode pegar. No desarme. Leva o primeiro. A Gaezinha na direção do plant. Já viu o segundo também. Doze de vida pro verdadeiro Stewie. Vai dando a volta e vence o clutch Stewie. O que? Detalhe por muito pouco. O Fallen não vence. E é ponto da Líquid, Juzera. Acabou tomando um tirinho no pé. O Fallenzão ali no meio que... A doze a nove é complicado. E a velocidade do Stewie acabou beitando um pouco do Fallen, né? Porque do lado do C4. O desmouco. Tudo muito recente. Acaba complicando. O Fallenzão por muito pouco não vence o clutch. A decisão de dar o pezinho pro Phelps ali foi muito correta. Inclusive eu pensei que eles iam subir e esperar o Phelps dominar o espaço pra fazer o plant. Eles tinham tempo pra isso. Mas eles tinham tempo pra fazer uma boa decisão pra que o MBR. Foi resolvido no detalhe. O Stewie conseguiu encaixar os disparos pra que o MBR. Se ele não encaixa esse primeiro disparo dentro do MP, as coisas também tivessem ficado um pouquinho mais favoráveis. Nesse momento esse do MBR pau... Sai daqui e senta nessa carreira que eu vou comandar. E eu ia comentar ali da primeira smoke, né, XR. Normalmente as equipes... Não tá fazendo um bom trabalho. Essa primeira smoke porque o CT faz o MBR. E fazem ela mais de perto. Ou seja, pra evitar que ela seja inutilizada por lá mais de perto. Eu acho que faltou um pouquinho só do capricho de fazer essa segunda smoke mesmo. Porque é uma padrão mesmo dos times. Eles smocam a curta, a longa... Mas por que o cara tá ali? Será que ele vê o todo? Mas eu fiquei curioso com o Felsão do Phelps e o Tino Rojo. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais. Entra 10x aqui pra mombear o Nitro. E a segunda o primeiro. O Twitch, mesmo cego, leva a dor. A segunda o terceiro. Eu não sei como é que ele vê, o que que tá errado. É, como é que ele vê assim pra dizer assim... Oh, foi erro. Primeiro. Mas aí é rapidamente eliminado. 12x10 ali que ele vai se aproximando. O XR ainda falando do último round. Aquela posição do Phelps... Ele tava ali por cima. Ele meio que caiu, ficou preso, tentou voltar. Rapaz, eu nem sabia que dava pra ficar ali numa posição ali que ele ficou preso. Rapaz, eu tentei o Maquina ali. Olha esse Twists ali, cara. E dá pra voltar assim. Que doideira, né? E ele só morreu. Ah, mais um pau e perdido. Ele tentou cair e não conseguiu, né? Essa foi a impressão que ele passou. Exatamente. Me parecia que ele ficou travado também, mas... Eles caíam, então, com 30k, velho. São coisas que acontecem também, né? Porque no momento que ele tenta se movimentar, o que é natural, né? Reação imediata de um jogador de alto nível. Sair da posição no momento que ele enxerga, já que foi explotado. Ele acabou dando espaço em falso. Ixi, cara, aquele Twists, pegou todo mundo. Volta o armado da equipe brasileira. Vamos com tudo que agora é 3x. Volta o férias. Aquele Twists ali da Liquid. Um Fiat. Sempre. Vamos lá. O cara jogou demais. E esse semifinal, hein? Mais uma semifinal pra equipe do MIBR. Vamos acreditar, obviamente, chegando até aqui, né? A gente vai pegar a pedreira. E o MIBR sempre tem esse azar. No Major também pegou a Astralis, que era a grande favorita na semifinal. E agora mais uma vez vai pegando favorito na semi. Aí, quem quer ser campeão não pode escolher adversário. Uma frase que eu inventei também, José, agora. E olha só o confronto ali pela rampa de AWP. O Stewie leva a melhor pra cima do Fábio. Tá de parabéns pela criatividade, meu filho. Obrigado. Tenho certeza que eu nunca ouvi. O Stewie vai tentando mais uma vez ali pela rampa. O NAF tá muito bem posicionado. O Taku não esperava por isso. A C4 fica dropada. E aí, um round bem tranquilo. Agora pra Liquid confirmar o seu décimo primeiro. Talvez o Dizera e o Felps... O que? O que? O que? Falei que caiu buscar. Será que vale a pena? O melhor é gastar as armas, pegar o loss bonus e ficar ali junto com seus companheiros. Mas o Felps já acerta um Bela HS. O Codizera também acertou o seu disparo, mas não finaliza. Agora sim finaliza o NAF. E tem um jogador meado. O Codizera sabe disso. Busca ali a K47. Tem que tomar cuidado. Consegue escapar. O Felps ainda tá vivo também. Nove segundos. Felpera. Levo Stewie. Olha só. Vai trazendo de volta o crowd. A Molotov precisa, mas... O timing não foi tão bom. O Codizera agora tem que tomar cuidado. O Felps tinha passado a calma, mas aí o timing novamente é cruel. E o ponto vai pra Líquid. Quase, quase que a duplinha com o de Felps trazem de volta um round que parecia impossível. No momento que você fala que se pode guardar, eles quase resolvem o round. Uma boa tentativa mesmo. No momento que eles tentam fazer essa passagem individual, né? Com os contatos individuais muito fortes. Até que no IBR eles acabam sendo punidos. O Codizera e o Felps foram jogando muito solados, mas não teve muito conjunto, né? O Felps pegando uma eliminação. O Codizera tentando chamar a responsabilidade do outro lado. Cada um no seu timing. E aí depois isso é realmente só fechar conta pra equipe do Team Liquid, né? Mas nesse round da equipe do IBR mostra que a equipe do Team Liquid tá dando algumas brechas, tá cometendo alguns erros. Então, se soubermos lá, pode se favorecer. Vamos ver aí o combate no fórum pra parte da equipe norte-americana. Vamos lá. Vai ter avanço ali na vermelha. O Felps eliminado pelo Nitro. Tem mais um jogador avançado. O Felps ainda consegue fazer a troca. Pelo menos, né? O Felps conseguiu levar o Nitro, mas rapidamente foi eliminado pelo riso. Twishes. Doze de vida. Ele vence o duelo pra cima do taco, mas o Falenzão consegue punir o jogador avançado. E o Codizera já tá na B plantando. A marcação é o Steel 2K. O Codizera estrenfando pra ganhar informação. Continua ali por trás. O Steelie pega essa info e viu o jogador... Olha esse Steelie, cara. E agora o Fallen tá muito distante. Pra realmente impedir esse defuso. E acho que... Será que vai tentar? Vai tentar sim. O Verdadeiro vai chegando. Só que já tem ali o Steelie encostado na porta. O Fallen arrisca no barato. E finaliza por pouco. Não elimina o Twist. De qualquer forma, o Naf já chegava nas costas. Ponto da Liquid que empata o jogo. Doze a doze. É, empatou o jogo ali. O MIBR tem que pedir outro pauso, né? Na minha visão, tem que utilizar esse... Que vibe que ela é dentro, né, cara? Porque nesse momento a equipe do Team League recupera um pouco do momentum do jogo, né? O momento, normalmente, aquela parada que a gente fala que quando a equipe começa a pegar o hype, começa a sentir um pouco mais de jogo, começa a ganhar mais confiança nas trocações. A equipe do MIBR não pode deixar passar essa parada de uma forma mais confiante. O Team League de empato. Então tem que valorizar bastante esse round. Eles, graças a esse plant, vão ter muito dinheiro. O Cold, de novo, quase resolvendo o round, tá sendo um dos destaques aqui brasileiros, né? A equipe do Team League de empata a partida. Último pauso da equipe do MIBR nesse tempo regular aqui. Já foi chamado. E é agora, XR. Agora é tudo ao lado. Vamos ter que ir pra cima. Ganhando esse ponto aqui, vai forçar a equipe do Team League a ter uma recompra forte, mas limitada também pela sequência. Então, precisa ir com muita consciência e com muita confiança pra cima pra gente estabelecer a sequência. Vamos pra cima do MIBR. Vamos que vamos. Vamos que vamos, rapaziada. Bora. Falemzão, 22 kills. Coldzera, 21. Outro lado, elige twists. Jogadores que mais eliminaram oponentes. A passagem vai ser por fora agora. Mais uma vez, ficou faltando uma smoke. Uau. 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 A Liquid empatou e o IBR passa a frente novamente. A Liquid empatou e o IBR passa a frente novamente. O IBR passa a frente novamente. A Liquid empatou e o IBR passa a frente novamente. 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 Onde esse cara, velho? Ah, eu não vou avançar. Ah, SPX. Fez com que ele nem entrasse Olha só o Elige aproveitando essa smoke Leva dois jogadores O Fer consegue a troca Mas já fica na vantagem A equipe da Liquid Nitro preocupado ali com a porta de metal O Steel já avança pelo... Vai tomar no rio E o Fer vem da passagem ali pelo metrô Ai meu amigo Taquinho Ficou marcando ali o miolo Vai dando uma recuada Tensão gigantesca nesse momento Precisamos desse round Não tá nada fácil Mas temos que acreditar 45 segundos novamente vai deixando Cruzes O Fer fica Marcando ali avançado no metrô 33 segundos agora A Coldzera vai se aproximando ali do Secret E o Taco Trabalhando como Lurker agora Pelo miolo A Coldzera Gasta sua bang Chama atenção Steel 2K Caraca Tio Aparece no strafe aéreo Consegue fazer o Steel e errar o disparo Vem a smokezinha O Fer ali pelo Breaking Bad Faz o pulo Twist É quem leva o taco Steel 2K Leva o Fer e aí Tá meu Tá, tá louco Ponto da Liquid 14 Ah tá bom E o match point É O match point A equipe do MBR tem dinheiro pra comprar ali apenas duas a casa 47 Eles terminam o round ou a Capra? Apesar de não fazer muito sentido nesse momento Vão ter que vir pra round de velocidade É o momento de quebrar a velocidade Do Liquid Entendeu Que o MBR vai jogar na lentidão Não, não é isso Toda coisa pode acontecer E tá simplesmente gravando a mira Gasta os recursos inicialmente pra tentar punir, dar dano e facilitar essa primeira kill E depois se aceleram Não, pode não empatar nesse nessa rodada Como se estabelece Então a Liquid já ganhou ainda Mais uma vez Uma compra mais ou menos Só que já começa de outro jeito o round Perda 4 de vida Mas pega aqui o inicial e já troca ali a sua AK Por uma AK gripada, né Também conhecida Tá meu Mas poderia de repente deixar essa Galeu ali pro Fallen, né Que inclusive sabe muito bem jogar com essa arma que é horrorosa Mas como assim, velho? Não são 30 rodadas E o Fer Em 4 de vida Vai sendo ousado Continua ali por fora Buscando algum confronto Tem uma alguezinha no chão E tem uma incendiária ali também Mas ele não se arrisca demais Só não trocou de arma com o Fallen Porque o Fallen tava muito longe no hold Tá ali por cima da montanha, né O Fallenzão Ainda daria pra E buscar aquela Galeu, talvez 5x4 Vai rolar, hein Vai rolar, hein Preparando ali a smoke do Terra Abre a porta, faz a smoke A entrada vai ser pra A Ah não Ah não, Terra Essa posição é muito difícil de dar o combate Consegue o primeiro mais cold Depois da troca Taco Já aparece levando o Naf Taco Essa é nossa, meu querido Vai garantindo dois abates importantíssimos a C4 É plantado em Street 2K Já vai guardando ponto brasileiro Não tem nada definido não, meus amigos Vamos que vamos 15x14 Bora buscar esse OT, Gilzeira Vamos que vamos E um detalhe, né O Steel 2K Tenta salvar essa WP De toda forma A Tiaza A Salve O Naf, beleza Tem um pouquinho de dinheiro O Nitro também Só que o Ligio e o Twitch Vão vir muito mal armados Significa que vão ter que Ou escolher vir bem armados Ou vir de pistolas ali Pra ter bombas É uma situação O IBR tem que ter muita cautela Vem a flashzinha Pra tirar ali a WP do Steel Que moleque desgraçado Ai, bichão É um momento Pô, máximo O XR e a WP Faz muita diferença Pô, vamos Vamos, Coldzera This is Coldzera Aparece ali no momento Importantíssimo Pra então tirar esse aromamento Como o Gilzeira já falou Anope Olha só a grana Da Liquid Como tá É salp Realmente mudaria o round Pelo menos A compra da Liquid Caralho Agora não vai ter a WP E vamos lá 15 a 14, Gil Vamos buscar esse OT This is Brazil E uma coisa interessante também Essa WP Não é só questão De fazer diferença Nesse último round Tava fazendo muita diferença Nos outros rounds também O Shield tava sendo muito pontual Ele começou a crescer de CT Justamente por conta dessas WP Então é importante Tirar exatamente das mãos dele Então agora você vê De uma WP pra uma MP9 Faz muita diferença Obviamente a postura vai mudar A equipe do TNK A gente vai tentar jogar mais agressiva Vai tentar encontrar Bora, gurizada Vamos ganhar isso aí Vamos ganhar eso aí Vou ganhar isso aqui Vamos ganhar isso aí A gente vai imaginar E não pode ganhar Pilame De intensa Que beleza Pilo Nesse Nesse O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui já tem a no confundo E aí, olha só o time e quase que ele encontra o Nitro. E agora? O Twitch está de lado para ele, mas ele vai ainda preocupado com o Terra. Twitch, entra aqui no miolo, vem a bandezinha, mas ele não fica cego. O Ferro, pera na curta. Consegue vencer esse duelo. E agora o Ferro ficou de lado, o Ferro esta de costas também. O Ferro gode, vence esse confronto! Esse é nosso, é nosso grau. O Ver tá olhando o produto, finaliza ponto, brasileiro. Vamos pro over time, não tem nada definido. Mapa completamente aberto aqui na Norte, Joselina. Vamos, vamos, vamos. O Verde é 5, acho. Acho que é 5. Pode gritar, Joselina? Sensacional, eu não posso. Pode sim. Acorda minha família. Pô, eu vi uma camisa do Corinthians ali, a impressão minha, era do Brasil. O que que tu acha aí, hein? Vamos ganhar ou não? Se era do Corinthians, era falso. Era falso. Vamos ganhar esse aí, né, meu? Ótimo trabalho inicial. Eu falei que no Chile pedia a tentar incomodar as minhas, porque eles não estavam fazendo isso. O cara que matava aquele... Nossa, se o cara foi ruim, se o cara deram bem. É maravilhoso pra que no IBR o Fallen tenha sobrevivido. Resolveu o round ali. Eu nem sei dizer. Conseguindo ali fazer o 15º ponto. É 6, tá? 6. É isso, mas já passamos ali. Pelo problema que era aquele match point da Liga. É melhor de 3. Todo mundo com o bolso cheio. Todo mundo muito bem armado. E o IBR com certeza, com a confiança... ... já tá bom. Um pouquinho melhor, né? Depois de ter buscado esse OT. Legal também que tem o T-Liquid, mesmo no Overtime, né? Entendendo, tentando ler o MIBR, já gasta muitos recursos. Você pode ver que, por exemplo, o Twist já não tem nada. Ali o Elite tem uma HE, uma flashzinha no Steel e no Nitro. Só no Aft tem alguma coisa ainda. Então, a decisão do T-Liquid é tentar pôr uma ação rápida do MIBR que não acontece. Vamos lá. O primeiro round do Overtime é sempre muito importante. Um 16K, não tanto, né? Mas no fator confiança é importantíssimo, o T-Liquid. Dá uma segurança para você não entrar na segunda metade do Overtime já com o Mad Point, com a corda do pescoço. Ainda mais jogando lá do PR. Vamos ver agora. Vem a Molotov ali na direção do Steel e Felpera que aproxima ali do Metal. Nitro é quem está na defesa aqui no Bombeá. 30 segundos a equipe do MIBR daquele jeito, né? Para deixar a gente doido. Felpera estava com a Smoke na mão. Agora sim vai Smoker no Terra, mas vem a incendiária na boca do Metal. Entrada pela Azul vai acontecer mesmo assim. Twishes pega o primeiro. O Nitro estava por ali, mas é o Twishes e o Steel 2K quem vão fazendo a limpa. E aí, do round, Elige pega o Felpera de lado. E o Coldzera, a última esperança. E assim, esperança alguma. Não tem tempo, irmão. E é ponto da Liquid 16 aqui. Faltou um pouquinho das Molotovs da equipe do MIBR. As execuções do Bombeá te dá. Principalmente com pouco tempo, você tem que tirar os jogadores de posição. Então faltou aquela Molotov no Zed. Faltou a Molotov em cima da Amarela ali, que agora é azul, né? Então, acho que essas linhas ali acabaram complicando um pouquinho o trabalho da equipe do MIBR. O Team Liquid estava muito bem postado no Bombeá. Apesar da falta de recursos, como eu falei, o setup se fosse na mira. Era todo deles e foi o que aconteceu. O Tribunal BR acabou sendo punido da melhor maneira. E a equipe do Tirito consegue ir ao 16º ponto, né? E é sempre assim, né? A equipe que está no match point sempre entra no overtime e consegue fazer o seu ponto. Eu senti falta do splitzinho com o jogador chegando pelo fora, né? Vamos ver. Agora tem ali o Fer novamente, né? O Fer estava aproveitando muito esse espaço aqui no fora para entrar ali no terra. de repente, tem a surpreender e ajudar na sincronia de entrada na A. Vamos ver agora qual que vai ser a tática. Aquinho, mais uma vez, marcando o miolo. E o Faleizão aparece ali por fora para tentar também com a sua WP. Tem que tomar cuidado aqui com o Naf, hein? O Faleizão vai aparecer na mira dele, pegou o pezinho. A Smoke ainda vai protegendo. Vem a Molotov, mas o Naf encontra. E agora tem que... A merda, velho. Mas o Naf leva mais um. O Fer fica muito preocupado porque sabe que é a WP. E o Naf pega duas kills, fica na vantagem e já vai recuando. Complicado o início do round. Tem jogador avançando aqui no miolo. É o sítio o quê? E as WP's vão fazendo a diferença nesse round. Porra, mano, que chato, velho. E agora a Fer e Codizera. Esse replay da Copa 3 do 14, isso. O dinheiro não faz a menor diferença, né? Nesses overtimes com 16 mil. Então tem que acreditar, tem que ir pra cima. Só que o Eligi já garante a eliminação pra cima do Fer. E o Naf vai buscar a terceira kill dele. Ponto da Liquid, 17 a 15, Gil. 17 a 15, que o NBR vai pro último round dessa primeira metade do overtime. Mas eu fico pelo menos um mínimo de felicidade de ver o Steel e já não tirando o sarro, né? Ele tinha feito o sinal de quem cortou a garganta já no momento que eles venceram. Daquele 14-13 ali. Então, bom baixar a bola, né? No geral. Tá feia a coisa. E fazer o que eles estavam fazendo de básico e tentar fechar a partida. 4 rounds no final e também entender um pouquinho mais o jogo daqui do NBR nesse momento. Nós não derrubemos um deles no round passado. Nem um. E esse é o último round. Only a Mir. Only a Mir. Facilitaria muito a situação, né? Pra ou fechar ou pelo menos tentar levar pra um segundo overtime. Molotov ali do Feiro pra atirar. Somente um milagre. Mas o Nitro tá do outro lado. Ixi. Não! Uma balança ali do Nitro. Só uma. E agora o Fallen tem que tomar cuidado. O Nafi aparece mais o Kondizera. A gente tem... Também tava por ali. O Fallenzão tentou chegar no Terra, mas o Twitch por cima da Azul leva a melhor. Se não a gente perdeu essa? É. Aí dá... Kondizera e taco agora. Aí não tem como é como ganhar. Aqui. Tá posicionado por a Nitro também, né? De novo. De novo. Fica esperando. O Kondizera pode aparecer a qualquer momento. Vem agachadinho. E aí é mais uma vez preciso de mais o Nitro. E meu amigo. Que round do Nitro. Só tapa de guarda. Overtime de novo, já pensou? E um primeiro lado do overtime perfeito aí pra Liquid. Né? É, tudo o que eles não fizeram no tempo regular aí eles conseguiram fazer agora, né? No caso aí, pelo menos no fim da partida. Que é isolar os combates. O nosso wallet. De maneira muito veloz. E puniu a sequência, né? O Nitro, ele puniu a sequência de ações do MBR. Ó, Fomber Warrat e o Hez Render. E eu acho que isso acabou complicando um pouquinho o trabalho. Porque perdeu a carteira. Vão ter que buscar um segundo overtime agora eles, que têm que atuar de maneira 100% perfeita. E vão ter que correr atrás de um prejuízo muito grande, né? Não deixaram ali a vantagem estabelecer. Tá caindo um pedaço de volta ali no fora. Mas não foi suficiente. Vamo lá. 3 match points pra quebrir o Team Liquid. 3 chances pra quebrir o MBR. E aí, salvar o MBR e levar pro segundo overtime. Vamo lá. Vamo lá. Segundo overtime. É a esperança agora. Nossa. Fica aqui dentro. Tchau. Nesse overtime. Meu amigo. Tá jogando demais. E a passagem vai ser pelo metrô, vai ser em direção a B. O Fer fica ali no galpão de fora. Faz a Liquid. Já vai avançando. Now, que é isso? Não, né? E aí, olha só. Justamente pra isso. Justamente pra pegar Esse jogador na rotação E agora Felps e Taco ali pela rampa Bang pro Nitro avançar O Felps tá ali junto com o conduzera também O conduzera levou até o Taco Felpera responde e busca o Nitro Dá muito dano Felps com 12 de vida Contra 3 é eliminado e a líquida Fecha a conta Vence por 2 a 0 Levamos pro AT Mas não deu, José Infelizmente um caço Ele tá até agora Ele me fez Criar uma esperança Exatamente E no ambiente Onde ninguém esperava que o Verde fosse bem Justamente na Nucky Eles conseguiram se superar Se estabelecer ali Os jogadores agora tem que cumprimentar Aqui pro Team Liquid lá O Fairplayzinho do mal Mas realmente algumas das ações interessantes Da equipe do Team Liquid são Eu queria passar Eu queria passar Eu queria dinheiro Uma equipe que jogou muito bem Do lado do CP Tentando construir uma vantagem A todo tempo O ritmo deles foi muito intenso Pra cima da equipe brasileira E conseguiram conquistar Uma vantagem bem Bem forte ali no overtime Justamente por Ações do Nitro ali Com aqueles tapinhas De qualidade O NAF também cresceu bastante No overtime Isso acabou minando um pouquinho Da jogada do IBR Os confrontos individuais Os brilhos individuais Que estavam sendo diferenciais No overtime Não estavam no tempo regular Isso foi um diferencial absurdo Porque ele fez fechar a partida Conseguiu 2x0 E se classificar pra dentro de final Matarco É Infelizmente Né galera Mas acontece A gente sabia que ia ser pedreira Sabia Que o favoritismo era todo deles Enfim É o Arnold Que igual deles Merda Que gostei amargo Por conta dessa nuca Parecia que ia dar Mas é isso rapaziada Você te ligue fone Acontece Acontece né Gil Ó Tá um no cachorro É uma coisa Que caramba Não é o nível de jogo que a gente gosta de ver do MBR, vem a parte dos domínios e tudo mais, mas na Nank eu gostei de ver o estilo de jogo deles, crescendo bastante no nível. É o que se espera, já que é um mapa que não estava no Map Pool deles, principalmente o Zelão trazendo isso para a nossa frequência agora, aqui no cenário brasileiro, vai facilitar bastante as equipes respeitarem um pouco mais o Map Pool e expandir também esse trabalho. Acredito que o MBR tem muito a crescer ainda, enxerga um trabalho para o segundo semestre sendo diferencial. Esse primeiro semestre está realmente tendo um diferencial por parte da equipe BitLiquid. O MIR só enxerga os caras passando um mapa. Então, realmente o MBR está em uma crescente boa, está se mantendo sempre no top 4, está sempre chegando ali nas quartas, nas semes, isso já é importante, manter o nível e depois isso só continua. É isso, galera, muito obrigado a todo mundo que acompanhou, todo mundo que torceu com a gente, que sofreu muito com a gente aqui no dia de hoje. E vamos que vamos, ainda tem muito campeonato para rolar e a equipe do MBR está ainda em processo de reconstrução dessa line, reconstrução.